R$50,00 pra cada abraço que você conseguir. Abraço. Calma. Mínimo cinco, senão você não leva nada e você tem um minuto. Tá bom. Tá bom, prepara. Um, dois, três e valeu. Ai, meu Deus. Peraí, um abraço. Vai. Um. Vamos, vamos, tem que melhorar. Dois. Vamos, 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 vamos. Três. Vai, 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 vai. Tem quarenta e cinco segundos. Quatro. Tem quarenta segundos. Tem pouca gente aqui. Vai pra rua, menina. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, fugiu, fugiu, oito, tem vinte e cinco segundos. Tem vinte e cinco segundos. Vinte e dois. Eu também, claro. Nove. Dez. Dez segundos. Dez segundos, dez segundos, dez segundos. Onze, três segundos, três segundos. Abraço a câmera. Fechou. Você tava preparada pra fazer toda a sua correria? Na verdade não, mas eu imaginei que talvez um dia eu ia te encontrar. Como é que é teu nome? Maria Fernanda. Quantos anos? Eu tenho vinte. Então, foram doze abraços. Na correria, não sei o que você foi pra dentro da loja. Você não quer? Eu te conheço. Será que é meu nome? Elan do Moço do Te Amo. Você me segue? Sigo. Me segue, mostra lá. Vamos fazer a contabilidade. Seiscentos mais cem, setecentos reais. Nossa, que bizarro. Um, doze, setecentos reais. Caraca, que da hora, velho. Quase um abraço? Pode. Te amo. Também te amo. Tchau. Tchau.